Olá, queridas! Hoje estou aqui para mostrar para vocês o meu top 5 aplicativos. Os aplicativos que eu mais uso no momento. Tem joguinho, tem o que eu uso para editar meus vídeos de receitinha, tem como eu estou me virando aqui na língua, né? Porque eu estou na Alemanha e assim, eu não sei falar alemão. Então eu vou dar dicas também de qual que eu estou usando. Também tem dicas de treino. Então acompanha aí e vamos nessa! Todos os links para baixar o aplicativo vão estar aqui na descrição do vídeo. Então não deixe de acessar ele, se você tiver interesse. Então, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, Crisada, é esse aqui, o Duolingo. O Duolingo é o aplicativo para você aprender línguas, gente. Eu gosto muito do método de ensino dele, porque é como se você estivesse fazendo um joguinho, sabe? Então você vai aprendendo, se divertindo e você aprende coisas realmente que você vai precisar para fazer uma viagem no dia a dia. Então aqui o Aleman está me ajudando bastante. Também tem o diferencial que você pode começar aqui pelo básico, você é iniciante, ou você pode fazer um teste para ver qual nível você cai. Então aí, ó, tem as fases, você já pula vários níveis, se você já souber do idioma. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, você é iniciante. Ó, então aqui, a primeira liçãozinha de alemão, vamos ver. Qual dessas mostras é o homem? Daí, entendeu? Tem várias figurinhas. Aí você pega... Deveria falar, porque não está falando. Está lembrando. Enfim, não está falando, porque está aqui conectado, mas deveria falar. Então, ó, correto. Aí você vai brincando assim, você fala, ele corrige a sua pronúncia. É muito legal, gente. Vale a pena instalar. O segundo aplicativo que eu escolhi é um joguinho que, na real, é o único jogo que eu gosto de jogar. Chama Taste Tale. E ele é muito legal, porque você... É como se você fosse um cozinheiro e você vai preparando refeições para personagens, tipo, como a Chapeuzinho Vermelho, os Sete Anões. Tem até o... Como que chamava aquele outro? Putz, esqueci. E agora está com o tema aqui de Halloween. Então estão aparecendo umas bruxinhas e tal. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Ó, está vendo? Aqui tem o... O anãozinho lá, os Sete Anões. Então você pega e você prepara uma refeição. Tipo, aqui, ó. Torta de limão. Play. Aí você tem que juntar o máximo de frutinhas exatas que ele está pedindo. Então, ó. Vou mostrar para vocês aqui, jogando. Está vendo? Eu preciso coletar uma ovinha. Acho que todo mundo já jogou um joguinho parecido com esse, né? Mas esse é muito legal, porque tem a coisa da comida, né? Que eu não gosto de... E é tudo saudável. Só tem frutinha, peito integral, ovinhos. Dá aquele incentivo para você continuar a dieta. Então calma aí que eu preciso finalizar agora essa fase. Porque, mano, eu sou viciada nesse negócio de hoje. O mais legal é você conectar com o Facebook. Que aí você pode ficar disputando os níveis com o seu coleguinha, sabe? Com seus amiguinhos. Tipo, meu, eu estou assim, ó, na frente do bem. O Bray, mano, tá o quê? Que nível você tá? Né? Tá? Cara, eu sou muito foda no joguinho. Eu quero ver você me passar. Quero só ver se não vai conseguir entender, né? Porque eu domino esse negócio. O próximo aplicativo é um de treino, né? Como você sempre me pergunta. É esse aqui, ó. S Work It. Eu acho que é assim que se fala. Você pode, tipo, escolher a parte do corpo que você quer trabalhar. Então aqui o mais pratico aqui nesse aplicativo é o cardio. Porque às vezes eu tenho muita preguiça. E, meu, olha só como é legal. Você pode pegar e, sei lá, fazer um full intensity do cardio. Você pode escolher a quantidade de minutos que você quer trabalhar. Então você pode pôr 5 minutos, 10. Eu sempre faço 5, né? Só pra dar aquele... Você pode conectar aqui com música e começar o treino. Então, ó, que legal. Primeiro ele mostra o tipo de exercício pra você. Como você faz, ó. Mountain Climbers. Ele explica e depois você tem que fazer o exercício por 30 minutos. O mais legal é que você pode programar, tipo, qual exercício você quer e tals. Mano, dá pra, mano, fazer muita coisa. É só você fuçando que eu tenho certeza que você vai gostar. O quarto aplicativo é um que eu descobri faz pouco tempo. Eu tenho usado muito aqui na Europa. Pra vocês que não sabem, o meu transporte é a bicicleta, gente. Então, olha só que legal. É esse aqui, ó. O Strava. Ele marca a quilometragem que você faz pela cidade. Então pode ser tanto pela bicicleta ou como corrida. Você pode escolher o que você quer gravar. Eu, como eu não corro, não consigo correr. Eu só faço a bicicleta. Mas você pode escolher aqui a opção, tá vendo? Corrida, um tenezinho e a bike. Então, quando você entra na bike, você pega e você liga ele. E ele começa a, tipo, conometrar. E quando você para, ele mostra o caminho que você fez. Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Sai, cancela. Sai, 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 sai. Não sei tirar agora. Sei. Tá. Enfim. Ó, aqui, ó. Hoje de manhã eu fui pra academia. Então ele mostra o trajeto que eu fiz e quantos quilômetros. O mais legal é que você pode fazer desafio com seus amigos e ver quem pedala mais, quem corre mais. É muito legal. Então me acompanha lá também, me segue pra você ver quanto que eu estou andando por aí. E o último aplicativo que é o que vocês mais me pedem é como eu edito as minhas receitinhas. Gente, eu acho que vocês não sabem, mas todo iPhone tem um negócio que chama iMovie. Tá bom? Então assim, se você não sabe editar, você vem aqui, ó. Pesquisa. Então pesquisa iMovie. Você vai encontrar ele. Você vai. Você só vai encontrar se você tiver um Samsung, outra coisa, um Android. Porque, gente, desculpa. Eu não sei que aplicativo pode substituir esse porque realmente só tem um iPhone. Então eu posso procurar algum que ajude vocês. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou começar um projeto novo só pra simular pra vocês. Você vem, clica e coloca aqui, ó, criar novo vídeo. É só você selecionar os vídeos que você quer, tipo, sei lá, e criar um vídeo. Então, ó, você vem aqui. Esse aqui já tá pronto, né? Mas bem, você vem aqui, você pode cortar, você pode fazer assim, tá vendo? E aí, ah, eu quero colocar um título aqui. Tem o T, que é de título, você pode escolher o título que você quer pôr, ó. Normalmente, eu ponho esse aqui, ó, o último. O pop. E aí aqui, ó, no maisinho, você pode colocar uma música por trás. Ah, o último. Então você vem, escolhe a música. E depois é só você, ó, colocar done. E salvar. E você pode salvar direto no Instagram pra já entrar no formato do Instagram quadradinho. Ou em qualquer outro lugar. Pode mandar no WhatsApp, pode pôr direto no YouTube. Então é muito fácil, muito simples. É ridículo, gente. Então é isso, gente. Esse foi meu top 5 aplicativos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esquece, todos os links pra você instalar estão aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu posso fazer mais. Eu tenho muitos outros aplicativos, edição de foto e etc. Então eu posso recomendar, se vocês quiserem, é lógico. Não esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E é isso. Beijos. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.